Fala galera, beleza? Aqui eu falo a coisa mais longe do... Galera, eu que lhe acho velho, senão eu gravo que a comida é pequena, porque estou impresso, mas tem que ir assim mesmo. Vamos jogar umas sete partidas, contando aqui com o meu sete partidas, contando aqui com o meu sete partidas. Para subir muito. E o deck de bruxo, galera? Os caras já começam com esse combião aí, chato. Vou olhar de combião mesmo, vou olhar de combião mesmo, mas para defesa eu defendo. Defendi o deck dele, mano. Defendi com o cavaleiro e com o esqueleto. Então agora bora ruxar para essa torre, porque essa torre já vai... Um esqueleto batendo, galera! Um esqueleto batendo, galera! Pera, 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 pera! Para não me complicar eu usei isso. Para não me complicar eu sei sabe, mas a arqueira... Mas a arqueira acaba me complicar um certo limite, que eu sei que os servos deles não vão ganhar, só que não sobreviveram. Nossa, mano! Olha o dano da arqueira, mano! Morreu! Mas olha lá, se o cavaleiro leva muito dano, eu até penso... O dano que ele dê. Nossa! Uma bola de fogo... Tu tem certo limite de ganhar. Vai, torre, vai, torre, vai, torre! Deixa o bruxo flotar, vai, 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 vai! Vamos matar isso, gente! Aqui, aqui, tu não deixa... Isso, vem! Já está a trocha ali, né? A torre! Mas que eu venho, quem é? Três! Três! Galera! Vamos jogar por aqui. Vou cortar seis agora! Vou cortar seis! Eu acho que é hora, galera! É muito fácil! Não... Ah, mais tarde! Mais tarde eu vou jogar isso! Isso aqui é a barriga, galera! Agora é a barriga da coroa! Agora é a barriga da coroa! Agora é a barriga da minha carta que não tenho! Não sei se eu tenho... Não, eu já tenho... Não! Mano! Sordona! O jogo virou, galera! O jogo virou, galera! O jogo virou! Nossa, meu príncipe! Pode virar nível sete, já! Meu corredor! Nossa! O que? O que? O que? Vou dar só o celular! Tá! Tá, tá indo! Tá! 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 Tô! Vocês querem falar, vamos ver como é que é isso que a Karina não está muito mostrando a minha casa. Então, eu sou um pedaço. Eu vou fazer tudo bem. Ai! vou deixar meu corredor no deck, vai consumir muito mais ele cheio porque não ganha, no deck não tem nada, vou tirar os cavalos mas eu vou parar, vou parar porque não... tá amigos, galera, ó, tô com um pouco de dinheiro e daqui a pouco vou chegar com uma coisa que tem mil que eu gosto muito que é isso nossa, ok agora eu preciso buscar dinheiro porque eu vou jogar 400, uma carta da época custa muito, né galera vamos lá, galera, olha o meu deck mudou muito mais tem isso pra ocupar, mas não tenho dinheiro, eu tenho três dinheiros então bora lá, galera, bora ver se não é mais troféu, tá bom sem espaço para baús, eu entendo, eu entendo só quero que eu tenha troféu pra sair, vou dar de arena rápido eu quero sair dessa arena, vocês também estão entendendo, né eu tô me recuperando lixeiro, tá esperando que eu vou jogar ai, ai, ai ciclô tudo meu, safadão aqui tá esperando que não me der aqui eu vou te dar um dano, não vai perder a vissa pra depois disso, destruiu, a primeira torre já foi, falta a torre da coroa Tá com 1.659 de dano Aqui, ó Só pra ciclar isso mesmo Mano, o príncipe teve dano na minha dor Meu, agora eu tenho que usar a classe boa, né? Porque ele me encontrou Olha, deixa eu ver se não, porque ele não vai conseguir nem o gigantino Ele vai até pra vitória Mano, os caras estão no turnip Eles começaram a ser no bar Já era, o jogo que eu quero ver esse jogo, galera É que, né, deu um certo limite Tá bom, eu vou avaliar, galera Pera aí, galera, eu vou avaliar o jogo aqui Se não é só pra quem não vai subir nunca Né, galera? Deixa eu ver Já avaliei, Cacilda, eu avaliei Já avaliei, galera Só que eu vou avaliar mesmo Só de tentar destruir minha torre Só que não deu certo que eu consegui Mas olha a dama que eles deram na minha torre Só no começo da parte da maneira de defender Mas, vocês viram? Vai perder a primeira torre? Vai perder a segunda torre E o corredor vai bater sozinho Porque, mas não é só jogando E eu vou bater Não é coisa Tem que até os outros Se não é só não Pra ver É muito fácil Porque esses caras nunca mais jogaram Não jogaram Esses jogos nunca mais Fica difícil Tô precisando nem de dinheiro Não, não tô precisando muito Já tô 182 troféus, galera E eu quero ir, né? Pra minha cidade São 400 Eu tô com 800 É de 200 e 200 Só que eu vou começar a 400 Porque ele quer começar a 1 Aí 200 Não é 400 É 400 É 400 É 400 É 400 É 400 900 1.100 100 É 400 É 400 É 400 É 400 É 400 É 400 Espera aí, galera Vou fazer uma conta aqui Galera, deixa eu dar pra usar no vídeo Galera, não tem Eu fiz uma conta Galera, era 300 Que sorte Não, não Eu acho que Se eu sair do meu troféu Parece que fosse um troféu Eu já A gente achou de novo Troféu A gente não Mas claro, que a arena A arena A arena A arena Ela vai sair do meu troféu Mas só troféu, é um direito Galera Eu só quero subir troféu Eu já fiz um monte Vocês viram aqui no vídeo Complicativo 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 Espera Como se trabalha Galera Eu tenho que conhecer Eu tenho que ser assim Eu tenho que ser assim Eu tenho que ser assim Não 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 Você deixa? É 14 Só 14 É O Não Deixa esse ginote Eu tenho que ser 4 3 2 3 2 ele só usa servos complicado para mim porque eu não tenho defesa pra servos Daqui o adoro, eu não tenho isso Eu mando jogar Tô Eu vou ganhar Eu vou ganhar 3, mas eu vou 2 Eu sei Mas meu príncipe já deu o GG Já é o GG, galera Coisa de jogar Até pensei em usar a bola de fogo Mas não usei 211 tronfes, galera Do que eu pergunto no GG A praça, milhares, a dois Já foi 3 batalhas Não falta mais alguns Já foi 3, né, galera Com todo o vídeo, deixa eu É, foi 3, foi 3 Foi 3, até o burro, galera Foi 4, foi 4, foi 4 Foi 4, gente, nesse vídeo Foi 4 mesmo Então, bora lá 4, então, bora lá Agora eu não vou jogar o céu Eu não vou usar mais a arqueira Como vocês estão vendo aí na tela Eu tenho que usar uma bola de fogo Olha a defesa minha, galera Eu defendi isso Foi a única coisa que a gente vai defender Mano, eu não tô usando o GG Vocês vão ver que eu não tô usando Muito o meu GG É gigante Eu tô usando ele agora Vocês estão vendo Vocês estão vendo que eu deixei umas arqueiras atrás Mano Minhas arqueiras vão morrer Eu vou terminar o fim delas Trágico Mas, de todo jeito, já demos o GG Na primeira torre É, de todo jeito, aconteceu isso Eu acho que nós vamos ver aqui Bora tentar dar o GG na outra Bora tentar dar o GG na outra Olha, bora tentar dar o GG na outra Olha Olha o dano que o meu príncipe deu Só usar um corredor e já ganha Eu juro, se usar um corredor ele ganha Nossa, agora deu merda Não ganha não Ganha não Ganha não O que eu mais ganhei agora 69 de dano 69 Aí eu vou usar corredor para defender De todo jeito, eu ganhei esse jogo Esse jogo também Só usar uma flecha ali que nós ganha Só uma flecha Nossa, eu ganhei de todo jeito, GG Nossa, eu ganhotei Nossa, eu ganhotei Não ganhei o meu, não ganhotei Tá, um Então GG GG A mão, foi difícil voltar contra essa mão aí Foi mais difícil, não deixar muito mais trocou do que ele Dá uns 29 troféus E o mito, não, estão mitando Já 240 240 Ah, não Eu juro, eu tenho que ter sorte de dançar O prometido do vídeo É, eu tenho um minutinho Um, dois, três Quantas que eu não bateria também, galera? 4, 5, 6, 7 8 Nossa, eu já botei de 8 Tem que encerrar o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado E